O adversário Colorado, além de uma das equipes mais poderosas da América do Sul, vem em um momento embalado e espetacular. Após ganhar o Campeonato Argentino, a Libertadores se tornou uma obsessão para o River Plate, trazida e ficando clara no noticiário de acompanhamento do River Plate ao longo dos últimos dias. Eles sabem tudo sobre o Internacional e buscaram informações ao longo dos últimos dias com velhos conhecidos do futebol argentino que estão por aqui, em Porto Alegre. A equipe foi reforçada. Duas contratações já estão à disposição de Martin de Miquelis e devem enfrentar o Internacional no lotado monumental de Nunes. Além disso, existe um planejamento todo especial. O River Plate, tal qual fez nos momentos decisivos e gloriosos dos últimos anos, vai utilizar um bunker no interior de Buenos Aires para se concentrar, visando o confronto contra a equipe do Inter. Tudo o que você precisa saber sobre o adversário Colorado, na terça-feira, no Monumental de Nunes, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar, na verdade, sobre o adversário do Inter nestas oitavas de final da Libertadores da América. Porque tudo agora é River Plate e Internacional. O grande jogo do ano para o Inter, o grande jogo do ano também para o River Plate. Gente, eu vou mostrar que é assim que a partida é encarada em Buenos Aires. Buenos Aires, aliás, que vai ter a presença do A Dupla. E eu vou falar sobre isso na sequência. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPEI, que também está nos apoiando para a gente ir para Buenos Aires. Z-A-P-A-Y. ZAPEI. Na ZAPEI tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da ZAPEI. Aliás, com o cupom ADupla25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPEI para fazer uma consulta grátis no teu veículo. Lembrando que segunda-feira encerra o prazo para quem tem o final de placa 6789 e zero pagar o IPVA. Então, não dá bobeira para o teu carro não ser guinchado. Baixa o aplicativo da ZAPEI e faz uma consulta grátis no teu veículo, tá? Eu tenho, nos últimos dias, acompanhado o noticiário argentino para saber o que estão falando sobre o Internacional, o que estão falando sobre o River Plate e o confronto, de que maneira ele está sendo projetado, o confronto contra o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores da América. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o seguinte, o foco do River Plate e o barulho que a imprensa de Buenos Aires, a torcida do River Plate, está fazendo com o confronto contra o Inter é gigante, tão grande ou até maior, eu diria, do que o barulho que está se fazendo aqui em Porto Alegre para esta partida do ponto de vista do Internacional. Nas últimas semanas, tudo no noticiário argentino é internacional, eles estão acompanhando tudo do clube, todos os jogos, teve matéria agora sobre a derrota por 2x1 para a equipe do Cuiabá, mas também teve entrevistas. Nas últimas semanas, por exemplo, e a gente relatou aqui, teve entrevista do Fabrício Bustos para a ESPN Argentina, do ex-auxiliar do Eduardo Cudê, que também conversou com a ESPN Argentina para projetar como que seria do ponto de vista do River Plate, esse confronto contra o Internacional, na imprensa de Buenos Aires, se está muito interessado no Inter. Também pelo número de argentinos que o elenco possui, Bustos, Mercado, que são jogadores muito conhecidos do público argentino, e o próprio Eduardo Cudê, que é um cara que conhece muito o River Plate e que conhece muito o futebol argentino, e isso está sendo muito noticiado por lá. Mas, se buscou essas informações, se fala muito sobre a tradição do Inter, mas sobre o mau momento também do Internacional, o momento de instabilidade, que fez com que Eduardo Cudê assumisse o cargo de técnico do clube. Aliás, se dá um tom na imprensa argentina de mistério em relação a como o Inter vai chegar, em relação a qual postura o Eduardo Cudê vai ter contra o River Plate, a quais mudanças o Cudê pode trazer para a equipe, e obviamente que a maneira como eles conhecem o Cudê, a chegada do Cudê aqui em Porto Alegre, no Beira Rio, dá um ar de um jogo mais perigoso para o River Plate. É assim que a imprensa argentina tem tratado. Mas aí alguns destaques que eu trago aqui. O primeiro deles, e isso é muito falado, a força do River Plate no Monumental de Nunes. Essa matéria do Olé, por exemplo, fala sobre o recorde batido pelo River Plate e o recorde que o River Plate quer bater ao longo dos próximos dias. A última derrota do River Plate na Libertadores e dentro de casa foi para o Fluminense 2x0, há quase dois meses, na verdade. E de lá para cá, o River Plate tem o melhor aproveitamento como mandante entre as dez grandes ligas do futebol mundial, entre as dez maiores ligas nacionais do futebol mundial. Um aproveitamento muito grande de 14 vitórias em 15 jogos. Só uma derrota que aconteceu para o Arsenal de Sarandia, um percentual que chega próximo aos 96% e que é maior do que todos os clubes das dez maiores ligas do futebol mundial. E isso dá para o fator casa no Monumental de Nunes um risco muito grande para o Internacional e uma confiança muito grande para o River. O ambiente é de que o River no Monumental de Nunes é imbatível. E é esse o adversário que o Inter vai ter que enfrentar fora de casa pela Libertadores lá em Buenos Aires. Além disso, tem a questão mercado, que tem impactado muito o noticiário do River ao longo dos últimos dias. Duas chegadas foram efetivadas e essas duas chegadas já ficam à disposição, já estão inscritos os dois jogadores na Libertadores para enfrentar a equipe do River Plate. Trata-se do atacante, meia atacante, Facundo Colídio de 23 anos que foi formado na base do Boca, vendido da base do Boca para a base da Inter de Milão, não se firmou por lá, veio para o Tigre da Argentina, fez um bom campeonato argentino e agora foi comprado pela equipe do River Plate. 23 anos, o Facundo Colídio que é o principal reforço do River Plate nessa janela de transferências. É um cara que principalmente pode ocupar um espaço que pode ser deixado pelo Nico de la Cruz ali na frente, mas na sequência eu falo sobre isso. Porque tem outro reforço que chegou, que não é tão jovem quanto o Facundo Colídio, jogador bem mais experiente e vencedor pelo River Plate. trata-se de Ramiro Funesmori, zagueiro de seleção argentina, foi campeão da Libertadores pelo River Plate e que agora voltou ao clube após estar no futebol mexicano. E o Funesmori chega para ser titular e deve ser titular contra o Internacional já na terça-feira pela Copa Libertadores no Monumental de Nunes. Sobre a chegada de Colídio e de Funesmori, o Colídio ainda deve começar no banco, o Funesmori deve ser titular já contra o Internacional e esses são os dois reforços, tem as possibilidades de saídas. O Enzo Pérez, por exemplo, é um jogador que já se sabe que quando terminar o contrato dele ele vai embora. Mas, o Nico de la Cruz é um jogador que tem contrato até 2025, mas que deve ir embora também do River Plate. Ele tem negociações avançadas com o Aldo Rayu do Catar e ele deve se transferir para o futebol catare nos próximos dias. Entretanto, por exemplo, nesta sexta-feira o Nico de la Cruz jogou normalmente contra o Racing de Avejaneda. A vitória do River pelo placar de 2x1 com o título já assegurado, o River dentro de casa venceu o Racing por 2x1. E o de la Cruz deve jogar contra o Internacional porque o negócio não fechou ainda com o futebol catare. Então, o primeiro jogo no Monumental de Nunes vai ter a presença de Nico de la Cruz. O segundo jogo no dia 8 de agosto é outra história, mas para a primeira partida o Nico de la Cruz ao que tudo indica não foi oficializado a venda até agora vai jogar contra o Internacional. Então, essa saída não aconteceu por enquanto e quando sair o Facundo Collide já veio porque deve ser o jogador a substituir o Uruguai de la Cruz que é um dos craques da equipe do River Plate. Um outro destaque importante da imprensa argentina é que o River vai fazer uma preparação especial para a partida contra o Internacional. O River vai se concentrar em um bunker que é um resort, um hotel que o Marcelo Gajardo levava ao time nos momentos decisivos. E é o resort de Cardales que é um centro desportivo, um centro de descanso, um hotel que tem vários campos é como se fosse o Vila Ventura mas com uma estrutura espetacular lá em Buenos Aires, no interior de Buenos Aires. E o Martim de Micheles, novo técnico do River, vai levar o time já neste domingo para Cardales. E essa informação foi dita pelo próprio atacante Lucas Beltran do River Plate. Eles vão descansar por lá no domingo, treinar no domingo, treinar na segunda-feira em um espírito de concentração total para o confronto de terça-feira contra a equipe do Internacional. É uma concentração diferenciada. Mostra a importância que o River está dando para esse jogo. É o primeiro jogo na temporada, é o primeiro jogo na verdade da era Martim de Micheles que o River Plate vai para esta concentração especial, que era muito utilizada pelo Gajardo nos momentos decisivos. O que mostra o tamanho desse jogo para a equipe do River Plate, o tamanho do foco que está se dando para essa partida. O técnico Martim de Micheles falou sobre o Internacional, abre aspas para o treinador do River Plate. O confronto é difícil, é claro que Tchatcho Cudê nos conhece muito bem, mas ninguém pode aqui se tornar dono do jogo. Vamos tentar ser dominantes na terça-feira. Pelo que somos, vamos tentar ser protagonistas em ambos os jogos. Não vamos especular. Se você sair em busca do empate, vai acabar sendo derrotado. Dando uma pista da postura do River, que a gente conhece. É a postura do River de Gajardo e que o Martim de Micheles conseguiu dar continuidade. É um time que ataca, é um time que se impõe. E o River Plate vai tentar fazer isso contra o Internacional, que está dizendo aqui em Porto Alegre, através do Tchatcho, através dos jogadores, que vai tentar se impor também contra o River Plate. Então vai ser um jogo pegado de disputa, de controle e aberto, eu diria, no Monumental de Nunes. Por último, uma última informação. O River Plate fez para a Comembol um pedido de retirada de uma punição dada pela Comembol em função de atos racistas de torcedores do River Plate na partida contra o Fluminense pela Libertadores da América. A Comembol interditou metade de um dos setores do Monumental de Nunes onde aconteceram esses atos. Mas a Comembol rejeitou esse pedido. Só que não vai ter tanto impacto assim na partida. O Monumental de Nunes atualmente cabe 86 mil torcedores. E essa punição tira cerca de 3 mil lugares do Monumental de Nunes. Então, não vão ter 86 mil. Vão ter 83 mil torcedores no Monumental de Nunes. O que é ainda um público espetacular. Vai ser uma pressão absurda na partida. O torcedor do River faz muito barulho e esse vai ser o contexto, o ambiente que o Inter vai enfrentar nesta batalha no Monumental de Nunes. É o jogo do ano para o Internacional. Mas que vai encontrar um adversário poderoso, embalado, qualificado e motivado. Porque é o jogo do ano também para o River Plate. Nesse grande confronto a dupla vai estar lá. Estou gravando esse vídeo e o diário do Inter-KTO ou melhor, a hora da dupla KTO desse domingo já vai ser direto de Buenos Aires onde a gente vai contar tudo da chegada do Internacional e de todos os passos da delegação colorada nesse jogo importantíssimo pela Libertadores da América. Um abraço para todos os patrocinadores que nos fizeram a gente poder ir para Buenos Aires. Um beijo para todos vocês que nos acompanham por aqui e ainda hoje tem mais conteúdo aqui no canal direto da capital argentina. Beijo! Tchau! 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 Tchau!